Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você os sinais de excesso de magnésio no seu corpo. Claro que o magnésio é um mineral muito interessante, é um dos suplementos mais consumidos pelas pessoas, mas existem algumas pessoas que têm um risco maior de ter um excesso de magnésio no corpo, que causa problemas para a sua saúde. Tudo em excesso faz mal, não é, gente? Então, vou falar aqui para você quais são os sinais desse excesso de magnésio no corpo e como tentar evitar que isso aconteça. Fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal, então aproveita, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. E o mesmo nome aqui do canal, é arroba nutricionista Patrícia Leite também. Claro que o magnésio é um mineral muito interessante, então, se você gosta desse assunto de magnésio, suplementos, já deixa a sua curtida, porque eu venho e faço outros vídeos aqui para você. E me conta se você costuma consumir suplementos de magnésio ou não, qual suplemento você consome, quanto você consome, que eu vou adorar saber isso. De repente, você pode me ajudar a fazer mais vídeos também diferentes aqui no canal. Então, óbvio que, não é, que o magnésio é um mineral muito interessante. Eu tenho muitos vídeos falando mais de benefícios de magnésio, qual o melhor tipo de magnésio... Enfim. E muitas pessoas passam a consumir mais suplementos de magnésio, e muitas pessoas ficam preocupadas. Será que existe algum risco de toxicidade? Será que existe algum risco de excesso de magnésio no meu corpo? O que isso vai fazer, esse excesso de magnésio, como evitar que isso aconteça? Então, vamos falar mais sobre isso aqui agora. O magnésio é um mineral que está envolvido em mais de 300 reações no nosso corpo, então, ele acaba sendo muito importante, até mesmo para o emagrecimento, para a saúde mental. Então, muitas vezes, as pessoas buscam fazer a suplementação do magnésio porque acham que, ah, é mais fácil eu garantir através da suplementação do que me preocupar em consumir diariamente fontes de magnésio. A gente sabe que o ideal mesmo é que a gente sempre tente pegar pela alimentação, mas que na rotina corrida de algumas pessoas isso pode acabar sendo inviável, e muitas vezes elas decidem suplementar por conta disso. Então, é interessante falar que, para a grande maioria das pessoas, os suplementos que normalmente são comercializados não vão causar um risco de você ter algum problema com relação ao excesso de magnésio no corpo, porque o magnésio consegue ser excretado na urina. Então, a não ser que você tome uma dose muito aumentada, muito além do que foi prescrita para você, do que está indicado no rótulo do produto que você consome, é muito difícil que você tenha um excesso de magnésio no seu corpo. A não ser que você tenha problema renal. Então, se você tem uma dificuldade em filtrar o sangue, se você não urina, se o seu volume urinário diminuiu, você está em maior risco para você desenvolver esse excesso de magnésio no seu corpo. Além disso, outras pessoas que estão também em mais risco de desenvolver o excesso de magnésio presente no corpo, são pessoas que consomem muitos remédios antiácidos com magnésio. Então, tem gente que tem gastrite, tem refluxo e fica meio que viciado naquelas pastilhas que consomem entre as refeições. Pastilhas antiácidas mesmo, que botam na boca, esperam derreter... Muitas delas têm magnésio ali, uma quantidade não tão grande assim, mas tem gente que come aquilo várias e várias e várias vezes ao longo do dia. Então, pessoas que consomem desenfreadamente essas pastilhas podem também ter o excesso de magnésio. Agora, se juntar essas duas condições... A pessoa já tem um problema renal, tem um problema de filtração do sangue e ainda consomem muitas pastilhas com magnésio, suplementação, o risco fica mais aumentado ainda. Então, se você já tem uma condição renal, é importante que você não tente fazer suplementação de magnésio por conta própria. Na verdade, nunca, não é? Então, sempre que você consulte seu médico, você é nutricionista na necessidade para te ajudar com relação a isso. Mas, se você já tem insuficiência renal, problema renal, saiba que suplementar o magnésio pode causar uma hipermagnesia em você por conta dessa dificuldade de excretar o excesso dele. Então, talvez você esteja pensando, será que eu estou com algum desses sinais aí? Porque eu consumi muito antiácido, será que posso estar com excesso de magnésio no meu corpo? Os sinais comuns costumam ser letargia, a pessoa fica mais lenta, fica mais cansada, o raciocínio fica um pouco mais lento. Então, isso pode estar relacionado com excesso de magnésio no seu corpo. Além disso, muitas vezes, isso pode dar um rubor facial, a pessoa fica com as bochechas mais vermelhas mesmo. O excesso de magnésio pode causar diarreia, inclusive o magnésio, dependendo da apresentação dele, pode ser laxante para algumas pessoas, e o excesso de magnésio no corpo também pode causar diarreia para muitas pessoas. Além disso, ele também pode atuar no sistema digestivo, então, pode dar dor de estômago, pode dar muita náusea, a pessoa fica inapetente, tem vontade de comer, pode dar vômitos... Então, ele consegue ter um impacto muito grande, negativo, no sistema digestivo, de uma maneira bem ampla. Além disso, o excesso do consumo de magnésio, o excesso de magnésio no seu corpo, na verdade, pode levar a uma pressão sanguínea muito baixa, batimentos cardíacos irregulares. Então, para essa parte cardiovascular, é muito perigosa, não é? Que você tenha um excesso de magnésio no seu corpo também. Ele pode causar também quadros de depressão em algumas pessoas, pode levar a fraqueza muscular mais sistêmica mesmo, se sente mais dificuldade, não é? Está valente daquela fraqueza da prostração, a fraqueza muscular também acompanha isso. E as pessoas podem ter retenção de urina também, e outros sintomas cardiovasculares, como dificuldade respiratória e até mesmo parada cardíaca, se estiver com níveis muito altos de magnésio. Então, mais uma vez, se você tem problema renal, é importante que você tenha cuidado, se você resolver fazer suplementação de magnésio, que seja sempre com acompanhamento médico. E que você sempre consuma o suplemento dentro das dosagens recomendadas pelo fabricante, ou... Preferencialmente pelo nutricionista ou médico que acompanha você, que vai estar determinando qual é o ideal para a sua saúde, para a sua concepção, para a sua constituição física, levando em consideração o restante da sua alimentação, para garantir que não vai ter nenhum tipo de problema. No geral, no geral, o risco de uma pessoa ter excesso de magnésio no corpo é muito baixo, se a pessoa é saudável e se a pessoa consome magnésio dentro das doses normais. Então, a ideia do vídeo não é apavorar ninguém, e sim fazer esses alertas para populações específicas, e para você não ficar tomando demais um suplemento, que a pessoa fala assim, ai, magnésio faz tão bem, vou tomar mais para ver se me faz mais bem. Isso não existe, gente, as coisas têm um limite e têm uma quantidade ideal de serem consumidas. Então, uma coisa boa em excesso pode fazer mal, sim, como eu sempre falo, magnésio ou qualquer outro tipo de suplemento, até mesmo o alimento. Se você está suspeitando que talvez possa ter um excesso de magnésio no corpo, a forma de você conseguir diagnosticar isso é através do exame de sangue, onde o médico vai determinar se está dentro dos parâmetros normais ou não. E com relação a como tratar isso, a primeira coisa é você parar de consumir o magnésio, não é? Todas as fontes que você tiver, antiácido, remédio, suplemento, é melhor parar. E aí, o médico verifica qual é o melhor tipo de terapia para fazer, em alguns casos pode ser indicado um diurético, em alguns casos pode ser indicado uma solução mesmo intravenosa, um soro para tentar dar uma eliminada no excesso através da urina, e em casos mais graves pode até mesmo ser indicado uma diarize ou administração de cálcio mesmo, ou através da corrente sanguínea. Mas aí o médico vai verificar o que é melhor e qual a gravidade do caso, não é? O que deve ser feito. Lembre-se que eu tenho aqui no canal vários vídeos falando mais sobre o magnésio, porque mais uma vez, o magnésio tomado da maneira certa, por pessoas que não têm problemas de saúde, é realmente um mineral muito importante para o nosso corpo e pode trazer muitos benefícios mentais, benefícios para o emagrecimento, para a saúde, então vou deixar aqui embaixo na descrição vários vídeos que eu tenho falando mais sobre diferentes tipos de magnésio, qual é o melhor tipo de magnésio, magnésio para a ansiedade, qual é o melhor magnésio para a ansiedade... O magnésio também pode estar relacionado com enxaqueca, eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar vários vídeos legais aqui embaixo na descrição, para esse vídeo não ficar muito longo, muito cansativo e complementar o assunto, se você quiser. Me conta aqui embaixo, então, se você costuma usar o magnésio no seu dia a dia, enfim, não é? Qual o magnésio que você usa? Qual é a dose? E se você conhece alguém que já teve algum problema de excesso de magnésio, eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que se me ajudar muito, e compartilha, quem vai gostar e quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.